Tipo crazy na madrugada com as amigas ela saiu Não tá nem aí pra nada, gastação pra mais de mil Desce dois combo de head na mesa das patroas Elas já tão querendo tacar fogo na zona Não sai pra ficar zen, sai pra ficar bem louca Compete com as amigas, quantos vai beijar na boca? O problema é que eu sou um moleque treinado Levo ela pro beijo e puxo a calcinha de lado Ela diz que lá com os playboy, mas quer sentar pros favelados O problema é que eu sou um moleque treinado Levo ela pro beijo e puxo a calcinha de lado Ela diz que lá com os playboy, mas quer sentar pros favelados O problema é que eu sou um moleque treinado Levo ela pro beijo e puxo a calcinha de lado Ela diz que lá com os playboy, mas quer sentar pros favelados Ela diz que lá com os playboy, mas quer sentar pros favelados Desfila pros favelados Desfila pros favelados Senta pros favelados Desfila pros playboy Senta pros favelados Senta pros favelados Senta pros favelados Tipo crazy na madrugada com as amigas Ela saiu, não tá nem aí pra nada Gastação pra mais de mil Senta pros favelados Senta pros favelados Senta pros favelados S2 combo de head Na mesa das patroa Elas já tão querendo Taca fogo na zona Não sai pra ficar zen Sai pra ficar bem louca Compete com as amigas Quantos vai beijar na boca O problema é que eu sou um moleque treinado Levo ela pro beijo E puxo a calcinha de lado Ela diz que lá com os playboy, mas quer sentar pros favelados Ela diz que lá com os playboy, mas quer sentar pros favelados O problema é que eu sou um moleque treinado Levo ela pro beijo e puxo a calcinha de lado Ela diz que lá com os playboy, mas quer sentar pros favelados Desfila com os playboy, mas quer sentar pros favelados O problema é que eu sou um moleque treinado Levo ela pro baby, puxo a calcinha de lado Ela desfila com os playboy, mas quer sentar pros favelados Ela desfila com os playboy, mas quer sentar pros favelados Desfila pros playboy Senta pros favelado, desfila pros playboy